O que o meu chinchila come? Chinchila em geral pode comer bastante coisa, como maçã, banana, chuchu, cenoura, abobrinha, damasco, acelga, bastante coisa. Mas o meu ele é bem fresco, ele não come quase nada. Vou mostrar pra vocês o que o meu chinchila ou pompom come. Ele come bastante essa ração dele, aí é só você botar aqui no comedouro, que aí no dia sim ele vai pegando e ele come muito a ração. Ele também gosta muito desse daqui, que é o alfafa, só que ele é bem seletivo, ele não gosta desse cabinho da alfafa. Ele só gosta, ele vai procurando, mas ele só gosta das folhinhas. Então ele vai procurando, essa folhinha aqui, então ele vai procurando as folhinhas e só come folha. E a comida que ele mais ama, uva passa, gente. Ele é apaixonado, a comida é favorita dele. Muito bonitinho ele comendo, ele vai pegando assim com a mão e depois vai comendo, muito fofo.